A CIDADE NO BRASIL Porque isso pode ser preso usando caule, sabia? Sim. Eu puxo? É, puxa até lá embaixo. Parece que não tem horas o bastante no dia pra terminar tudo que a gente precisa fazer. E... Eu acho que a gente vai se molhar e passar frio. Que que cê tá achando do interior agora? Tá melhor do que tava antes, não acha? Tô fazendo uma vala saindo da parede de trás. Assim, se chover, a água não vai entrar no abril. Eu tô empurrando o excesso... Pra fora. Tipo uma barreira? É. Legal. Caramba, tá escurecendo rápido. Tá. O céu tá azul, o que é muito estranho. Tipo... O céu tá azul, mas a gente levantou agora e vai voltar a deitar e ficar congelando. Esquisito. Ainda tá entrando água no abril. Eu não sabia que podia chover tão forte. Ai... Eu tô cansada. Isso é horrível. O que que tá acontecendo? Tá inundando. Ah, que m****. Vem. Bora sair daqui. Vamo. A água do rio tá subindo muito rápido. Olha a altura da água. A água tá entrando. Ai meu Deus do céu. Vem. Me ajude. Cara, a gente tem que sair logo daqui. Eu não acredito. Tá entrando água. Não dá pra ver nada. É. Caramba. Isso é realmente interessante. Estamos no meio de uma inundação. Olha só isso. Seriam metros em segundos. A gente não tá salvo. Tá difícil. Caramba. Ah meu Deus. Olha esse lugar. É. Foi assustador. E foi no meio da madrugada. No breu total. Foi realmente indescritível como... A água daquele rio subiu e essa inundação relâmpago quase nos matou. Levou a parede inteira. Dá pra ver que a correnteza tava indo pra lá e ela arrancou a parede inteira. O rio daqui muda o tempo inteiro. Às vezes fica alto e em uma hora fica baixo de novo. E não dá pra fazer nada contra uma coisa tão forte. Olha esses detritos. Olha a altura que eles estão. Mais altos do que nós. Isso não tava aqui. Eu tô impressionada. Aquilo podia ter matado a gente. Temos que ir pra um lugar mais alto. Tchau. 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 Tchau.